Tchananá, tchananá Quem amou na vida igual amei Quem sentiu na pele o que eu senti Quem amou alguém que foi embora Largou tudo, jogou fora Vai saber o que eu sofri Tchananá, tchananá Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a dor Pra você agora me pergunto De que vale a gente ter alguém A viver assim descontrolado Dividido pra cada lado É melhor ser dono de ninguém Comigo foi assim É minha história Me dei amor Nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor Perigo Revirei o mundo a procurar Lágrimas caídas por amor Veio furacão e tempestade Veio furacão e tempestade Junto veio a saudade Resultado foi a saudade Resultado foi a saudade E foi assim, é minha história Lívia e amor, nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Comigo foi assim É minha história Lívia e amor, nem se importou E foi embora Por causa dela Fiquei perdido Sem direção Na contramão De amor ferido Sem direção Na contramão De amor ferido Fiquei perdido Fiquei perdido Fiquei perdido